Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus está tudo bem. Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje é de mais um desafio. Nesse vídeo eu vou estar concluindo dois desafios. O primeiro é suculentas de 10 reais. Vou montar um arranjo com suculentas de 10 reais. Fui convidada por Cícera Amorim do canal Cícera Amorim. Então Cícera, aqui está o desafio. Eu consegui montar um arranjo com suculentas de 10 reais. Foi essa cenésio, né? É um cenésio azul. E aqui tem a crássula perforata. E eu aproveitei e coloquei aqui esse arranjozinho com esse dinheirinho. É um dinheiro em penca. Ele é uma planta pendente. Mas também ele consegue ser uma forração, né? Aqui em casa a gente tem ele pendente e temos também como forração. E tem um enfeitezinho aqui. Então aqui eu montei esse arranjo para vocês. E eu usei também essa... É uma panela, gente. É uma... Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. É uma assadeirazinha, né? É um utensílio de cozinha. Que eu já fiz o desafio de plantar em utensílios de cozinha. Mas a Janete, do canal Janete Orquídeas e Cactus e Suculenta. Ela tem o grupo no WhatsApp, o qual eu faço parte desse grupo. E quando ela fez o desafio de plantar em utensílios de cozinha, ela convidou a todos do grupo. Eu já fiz esse desafio, mas estou aqui hoje concluindo o desafio da Cícera, né? Que era montar um arranjo com suculentas de 10 reais. Então eu aproveitei também para concluir o desafio da Janete. Aproveitei e plantei nessa panela. Então, dois desafios, né? Em um só. O desafio da planta de 10 reais e o plantado no utensílio de cozinha. E aqui está o meu arranjo. Eu espero que vocês gostem, pessoal. E para dar continuidade ao desafio da planta da suculenta de 10 reais, eu vou estar convidando a Elisângela Guiá do canal Paraíso das Flores. Elisângela Guiá. Então, Elisângela, faça aí um arranjo com suculentas ou qualquer planta, né? Que seja no valor de 10 reais. E para dar continuidade também ao desafio plantando em utensílio de cozinha, eu vou convidar o canal Menina em Flor. Meninas, eu espero que vocês deem continuidade ao desafio. A Elisângela fica com o desafio da suculenta de 10 reais e a Menina em Flor com o desafio de plantar em utensílios de cozinha. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Cícera, olha aqui o desafio. Muito obrigada por você ter me convidado. Que Deus continue lhe abençoando. A Janete também por ter me convidado. Janete, Deus abençoe. Muito obrigada. E eu deixo para todos vocês um verso que está no livro de Salmos 135, verso 3, a parte A, que diz assim. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Então, que eu e você sempre estejamos louvando ao Senhor, porque o Senhor é bom e Ele tem feito coisas grandes em nossas vidas. Ele tem nos dado o fôlego de vida para que possamos estar louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Eu desejo a todos vocês um belo dia, um bom dia abençoado, na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos e que estejamos sempre gratos ao nosso Deus por tudo o que Ele tem feito. Então, eu espero que vocês gostem do meu vídeo, do meu arranjo e que compartilhem. Se inscrevam no meu canal. Deus abençoe a todos os meus inscritos. Estou muito feliz, porque graças a Deus, eu estou com mais de 900 inscritos. E é só gratidão a Deus, né? Eu agradeço muito a Deus, porque é Deus quem faz isso, né? É Deus quem faz essas coisas. E Deus abençoe a vocês, meus inscritos. Compartilhem, assistam e curtam o meu vídeo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.